Não adoro que essa salvação de Deus é enviada aos santinhos, eu sou um gentil. Quando nós entramos numa igreja que nós não somos daquela profissão creciosa, os irmãos nos transformam num gentil. Aqui não, nunca aqui. E Paulo dizia, é isso que me encantou nessa comunidade. E Paulo ficou dois anos em dedos aonde? Na sua habitação, no seu lar. E ele ensinava a todos que vinham ver. Como aquelas mulheres evangélicas de oração que recebem as pessoas e fazem orações em suas filhas.